I-A-E Sejam bem vindos para mais um videozinho aqui do meu canal E se você já gostou dessa intro que deu pra guardar Porque eu peguei as roupas passadas aqui Minha mãe acabou de passar Tiago! Eu vou te pegar Tiago! É... só uma rápida observação Meu nome também é Tiago Acho que... não sei se todos conhecem Mas é só pra vocês entenderem o meme mesmo É só isso Deixa o likezão aí porque talvez eu vá morrer Eu não quero morrer! Seguinte, trazendo videozão novo De Insilience de novo Não, esse é o primeiro? Segundo? Calma, deixa eu pensar Não, esse é o segundo, tá certo? É mais um vídeo de Insilience Então é o segundo vídeo que eu disse pra vocês Ainda vai sair mais uns dois, três aí, tô nem aí O jogo é bom e eu vou gravar um monte Vocês que lutem! Sem demais delongas, solta a vinheta e vamos pra dentro do jogo já Vai lá! Lá vem você de novo! Você acha bonito ficar passando no quito da hora? Espera Não mostra a língua não, rapaz Coisa feia da bexiga Espera a senhora parar de fazer barulho aí Isso é um abuso, isso é um abuso de autoridade Eu sou a piada! Para você! Tela do jogo pra vocês aí Tomem água, deixa eu me hidratar aqui Agora vamos lá Vamos procurar uma sala aqui que esse negócio vai demorar pra caramba Então quando eu achar a sala eu volto Eita bexiga Começou! Começou, amém! Começou uma partida, né? Acredito Sobrevivente! Vamos que vamos Let's go, guys! Eu não entendo o que você fala, não Eita que tá lagando tudo Eita que tá lagando tudo Mano, cadê os caras? Tão novos velhos que não é essa Mano, tá difícil de enxergar com essa mesa na minha cara aqui, velho Tinha que me enxergar, tipo Olha aí de perto, só que não Vou ficar aqui, filho Mano, impossível dele me achar aqui, velho Eu não sei se esse espaço, se esse espaço é do bicho ou é da pessoa Vamos ver, eu descobri agora Ih! Ele pisou em cima do ursinho Noia! Noia! Ele tava bem ali Ah, cara! Please, por favor, não! Toma, tu! Achei que você acendeu a televisão? Olha só nós Mano, eu vou sair andando, velho Que medo, cara O que foi que você tá vendo aí? O que foi, mãe? Oxi! Mereço um negócio desses, viu? Mas é que tem alguma coisa pra cá? Tem uma casa Vamo lá, vamo na casa, vamo na casa Ó, tem um ursinho, a gente tem que ter uma coisa pra mim pra lá de cima Não, pelo que eu não sei de cima Caraca, doido! Que susto! Tremi até a alma aqui agora, meu Jesus Cristo Abre tudo, abre tudo Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Tem sopa pra nós Mano, acho que agora a gente pode correr, né? Tudo fazendo barulho, o bicho não vai saber onde a gente tá vindo Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Abre, 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 abre Abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Abre, abre Abre, abre Abre Achei, achei uma roda, achei uma roda O barulho Escutei o barulho aqui, mãe Vou ir por aqui? E como... Ai, ai! Passou do meu lado, cara! Você tá maluco, cara? Que medo, velho! Mano, eu não sei quanto tá vivo, não. E pra onde que fica o carro, hein? Como, raios, eu vou saber pra que lado que fica o carro? E eu me moito. Eu não sei o que é esse cara, mano. Tô com uma roda aqui, doido. Corre de pato por aqui. Mano, é muito tenso esse jogo. Deus me livre. Vamos lá, homem moito, vamos. A gente precisa achar o carro. Onde tá o carro? Não, pô. Eu já vim daí, cara. Eu não quero ir pra aí, não. Eu já vim daí. Tô ouvindo o bicho. Tô ouvindo o bicho. O bicho subiu lá, sim. Tô ouvindo o bicho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Fazer barulho para destruir o bicho, dane-se. A outra nós conseguimos ganhar, essa aqui dificilmente. Pior que não dá para saber de nada, eu deveria ter um mapa para mostrar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.